Essa aqui é a sétima vértebra cervical, também esse osso aqui pertence ao equino. Essa extremidade, extremidade cranial e essa extremidade caudal. Aqui embaixo é o corpo da vértebra, em cima processo espinhoso, processos articulares craniais, facetas articulares craniais, processos articulares caudais, facetas articulares caudais, incisura vertebral caudal, incisura vertebral cranial, extremidade cranial, extremidade caudal. Essa vértebra, por ser a sétima vértebra cervical, ela não apresenta canal forame transversário. Ela apresenta um processo transverso apenas, e a fóvea costal caudal. E esse é o forame vertebral.